Estou quase caindo aqui, para chegar para pescar, o que é que nós faz? Vamos ver esse aqui, esse aqui é o maior bravanel, e aqui, nós fazemos esse trajeto todo aqui, olha aí, que lugar, isso aqui é para ir pescar, gente, que é só para quem gosta mesmo, de verdade, para quem gosta, eu vou passar aqui, aí eu vou filmar meu amigo passando, olha lá, que poço lindo ali, ali era o porro, aqui é o mael, nós estamos indo pescar aqui, vou passar, deixa eu passar aí, vou tomar uma água agora, que a correria foi grande, correria dali para cá foi difícil, foi muito fácil não, aqui nós andamos já uns, dez quilômetros já da pé, no Rio Santana, pegando o peixe, está entendendo? tem outra boca de burro dali do outro lado, tá vendo? lá é a prainha, onde tem um pé de gameleira, ali eu já pesquei demais ali naquela árvore, só o tod, e aqui estamos nós, depois daquela luta toda, ali ó, tem uma boca de burro mexendo ali nos paules, depois daquela luta toda, estamos aqui pegando uns piauzinhos já, olha que rio bonito, isso aqui é o Rio Santana, Mato Grosso, aqui eu vou mostrar para vocês alguns piauzinhos que eu já peguei, ó, ninguém gosta né? é piaz demais, eu quase não gosto de piaz, eu gosto mesmo é disso aqui ó, vida, o que é bom? natureza, tudo aí é, canizadinha, ali é um, velho, lambique com abacaxi, uma aguinha, uma massinha aqui ó, vou pegar piau, entendeu? uma bolsa ali, estamos aqui, abraço, falou galerinha, outra papaterra, outra, e é porque fala que não pega no anzal, e se pegar só é lá bichona, olha, olha, agora a freventor dela aqui foi, vai torar minha vara porra, quebrar minha vara, olha, relaxou ela, e que que ela não vai embora né? ó, 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 pega, aqui é outra, aqui não, aqui eu faço é pegar...